O corpo de bombeiro foi acionado com as guarnições de resgate e salvamento para atendimento deste acidente na avenida Valdo Vajão, em frente ao hospital Medibarra. Segundo informações, uma caminhonete veio a perder o controle e colidir com o poste. As guarnições realizaram procedimentos para estabilizar o paciente que estava confuso e com escoriações. Houve também a necessidade da utilização do Serra Sabre para cortar o parabrisa e auxiliar na retirada da vítima. A guarnição de incêndio e salvamento realizaram serviço de prevenção, armando uma linha no intuito de conter o vazamento de combustível. A equipe conduziu a vítima para o hospital municipal. No primeiro instante, essa ocorrência foi acompanhada pela gloriosa Polícia Militar. Mas como a avenida Valdo Vajão é uma extensão da B1070, a Polícia Rodoviária Federal é que registrou o boletim deste fato. Um acidente com uma vítima apenas com ferimentos na avenida Valdo Vajão. Ali observa-se a questão, possivelmente, da alta velocidade que provocou o veículo perder a direção e bater num poste. A informação é que, apesar da gravidade do acidente, a vítima que conduziu o carro não corre risco de morte.